Negrini Utilitários, fazendo agora uma Renault Master Minibus L2 H2 pessoal Master Minibus L2 H2, 16 lugares completa, 2012 modelo 13 Olha que Master aqui na Negrini, Master executivo hein pessoal Teneus semi novos, olha que Master, olha a estrutura desse carro 2012 modelo 13, já com bancada executiva Olha que carro, estribo lateral Olha aí pessoal, 12 modelo 13, 16 lugares completa com bancada executiva Olha o interno Os bancos todos individuais e reclináveis Ar condicionado tanto na frente quanto atrás Olha os bancos, todos eles individuais e reclináveis Bancada executiva com apoio de braço DVD, olha aí pessoal, tela de DVD atrás Completíssima Olha o painel, olha a conservação desse carro Direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos e ar condicionado DVD ou tronas individuais e reclináveis Master L2 H2 Minibus 2012 modelo 13 Completíssima Negrini utilitários, hein Bracar Negrini utilitários, trazendo Angie Negri-los elétricos, trava-se E Platón Sai